Olá amigas do Férias na Flórida, eu sou a Sabrina e hoje nós vamos mostrar o que tem no Complexo Icon Park em Orlando. O Complexo Icon Park fica no coração de Orlando, na International Drive, que é a principal avenida de Orlando. Possui várias lojas, restaurantes... Existe estacionamento no local e é gratuito. Este complexo possui também o Play Pass, que é um passe que você compra para ir em várias atrações do local e ainda tem desconto em alguns restaurantes. Super compensa para quem irá fazer duas ou mais atrações, pois cada atração individual gira em torno de 12 a 30 dólares. Existem combos de duas, três atrações ou mais. Vou deixar o link na descrição do vídeo, se você quer saber os valores e os descontos. O Complexo possui nove atrações. Vamos começar com a The Hill, que é uma enorme roda gigante com 400 pés e em torno de 122 metros, que equivale a um prédio de 33 andares. Para dar uma volta completa, demora em torno de 18 minutos. São 30 cápsulas de passageiros com ar-condicionado. Cada uma comporta até 15 pessoas. Essa atração foi inaugurada em 2015 e chamada Orlando Eye. Nós estivemos por lá e fomos os primeiros visitantes do dia. Ganhamos esse bóton incrível e adoramos. Tem cabine também especiais, com pacote VIPs, chamados de Sky Bar. Você terá direito de consumir bebidas alcoólicas à sua escolha. Pode ser cerveja, vinhos e coquetéis. Essas cabines especiais você tem que fazer reserva no próprio site. Vamos falar da segunda atração do local, que é o Museu Madame Tissou. É o famoso museu de cera, com várias personalidades e muita interatividade. As figuras de personalidade são um tamanho real e cada um impressiona com seus detalhes. Achamos que de qualquer momento os personagens irão mexer de tanta perfeição que tem ali. Nos divertimos bastante também por lá. A terceira atração é o Sea Alive Orlando Aquarium, que é um aquário com túneos que passa debaixo d'água, que te permite ter uma visão de 360 graus dos animais marinhos, dos peixes, arraias, tubarões. É bem legal também. A quarta atração é o Orlando Starfly, que é o famoso chapéu mexicano. Eles afirmam que essa atração é a mais alta do mundo, com 450 pés, em torno de 137 metros de altura, que equivale a um prédio de 37 andares. Comportam 24 pessoas no brinquedo, que tem 12 assentos duplos, que funcionam em cerca de 4 minutos. A quinta atração é o Pio Express Trail, que é um passeio pelo complexo no mini trem. A sexta atração é o In The Game Icon Park. São jogos de acarde. Alguns lá fazem até competições familiares. Quando você compra o PES, você receberá um cartão de jogos com 5 dólares, que você pode utilizar nas máquinas. E também uma entrada para o 7D Emotion, que é um jogo simulador de 7D. Isso mesmo, onde temos que acertar os monstros. É bem divertido. A sétima atração é o Museu das Ilusões. É um lugar para você descobrir como acontecem as famosas ilusões, aclamado internacionalmente para dar vidas à mágica óptica, através de exposições que convidam você sair das leis da natureza. É muito legal. A oitava atração é o Sling Shot. Literalmente é o lançador de pessoas, em forma de estilingue. Daí o nome. Este em específico é em forma de um vulcal. Você será lançado como uma larva a mais de 100 milhas por hora, ou seja, 160 quilômetros por hora. Essa é a única atração que até hoje eu tive medo de ir. E você, tem coragem de ir nesse aí? Deixe nos comentários aí abaixo. A nona e última atração do local é a Drop Tower, que é uma torre de 40 andares, cerca de 160 metros de altura, onde teremos uma queda livre de 120 quilômetros por hora. A Icon Park sempre está tendo novidades. Continue nos acompanhando para saber todas elas. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários abaixo. E você, já visitou o local? Comente como foi. Deixe nos comentários também. Curta o vídeo. Se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho